Música Meus braços abertos para a liberdade Primeiro raio de sol Brilhou no céu da nossa cidade Mais que o belo postal que o sol brilhou E o mar sorriu Encheu demais o meu coração E você sabe Se não sabe, viverá Que bom dia sou Abro os meus braços para o teu calor Vem me abraçar Sentado numa pedra olhando as ondas no mar Bom dia sou Abro os meus braços para o teu calor Vem me abraçar Sentado numa pedra olhando as ondas no mar De braços abertos para a liberdade Primeiro raio de sol Brilhou no céu da nossa cidade Mais que o belo postal que o sol brilhou O mar sorriu E encheu de paz E encheu de paz o meu coração E você sabe Se não sabe Se não sabe, viverá Se não sabe, viverá Sentado numa pedra Sentado numa pedra olhando as ondas no mar Olhando as ondas no mar Desse imenso mar Desse imenso mar